Amiga Que eu te adoro, que eu não vivo sem você Que eu te amo, que eu te adoro, que eu não vivo sem você Quer saber por que não larga tudo e vem ficar comigo? Larga de besteira, eu sou mais que um amigo Eu sou apenas um amor que te espera Quer saber por que não larga tudo e vem ficar comigo? Larga de besteira, eu sou mais que um amigo Eu sou apenas um amor que te espera Amor que te espera Amiga, por favor, escute essa canção Somente nessa letra e o meu violão Que eu pude mostrar pra você O que faltou coragem pra dizer Que eu te amo, que eu te adoro Que eu não vivo sem você Que eu te amo, que eu te adoro Que eu não vivo sem você Quer saber por que não larga tudo e vem ficar comigo? Larga de besteira, eu sou mais que um amigo Eu sou apenas um amor que te espera Quer saber por que não larga tudo e vem ficar comigo? Larga de besteira, eu sou mais que um amigo Eu sou apenas um amor que te espera Amor que te espera Amiga, por favor, escute essa canção Não, 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 não Tchau, tchau.